Aqui. Minha promessa é essa daqui. Eu não tenho... Às vezes é muito caro um par de 16 chinelas aqui, é cara. Aí às vezes eu digo, meu Deus, se eu comprar um par de chinelas, eu vou comprar a minha comidinha. Um arroz, que é muito caro, aí eu compro o arroz e a chinela. Fica de bando. Aí eu boto um prego, ando pra todo canto, roupa pra todo canto. E as roupas minhas assim. Aí tem muita gente que dá uma roupinha lindalva e faz aquela sacola de roupa e me dá. Aí eu acho que é bom, visto, pronto. A minha promessa é essa daqui. Mas eu... Mas eu vou à frente. Não tenho ambição por nada de ninguém, não. Quando nós chegamos logo daqui, não tinha ninguém pra dizer assim, é aberto aí. Não, era mata. Aí nós bloqueamos, queimamos, fizemos um limpo. Aí fizemos um acampamento de plástico. Fiquemos dentro. Aí todo mundo passava e dizia, só um acampamento. O pessoal acampado, nós nem ligávamos. Nós cozinhávamos no meio do terreiro, fogão, as panelas de comida, nós voltávamos no meio do tempo. Lá vem a chuva, molhávamos. Carregávamos a chinela nossa, chinela, roupa, água, carregávamos. Nós nem ligávamos. Dá uma arredinha. O dia amanhecer era tudo molhado o lençol. Nós estendíamos, dá uma arredinha só, nós estendíamos. E quando enxugávamos, nós armávamos de novo arredindo os pau. O vento levando nós e trazendo. E nós achando bom, era tão bom que hoje ainda é bom. Aí começamos a brocar e fizemos os roçados. Pronto. Aí estamos cadacó, eu tenho o meu roçado. Tenho o meu pedaço todo aberto. Tenho a minha capoeirinha que eu pranto. Eu tenho um jumentinho que eu boto água dentro da capoeira lá que eu fiz para ele comer. Aí pronto. Aí é a felicidade aqui. E ainda estou feliz ainda aqui. Sempre eu trabalhando na terra, eu dizia ao meu pai desse jeito. Pai, um dia eu ainda vou comprar um pedacinho para mim. O pai, com o quê? Eu digo, vou trabalhar, vou botar um roçado. Eu vendo roçar o milho, o feijão que eu fiz aí com um pedacinho de terra para mim morar. O pai, minha filha, nesse tempo que você for comprar essa terra, não existe mais essa compra de terra, não. Eu digo, o quê? O pai vai ver como vou comprar um roçadinho para mim. Um terreno para mim morar. Sempre eu dizia isso, meu pai. Quando foi um tempo, encontrei ele e eu disse, o que foi que eu disse, pai? Que eu ia ganhar a terra. Agora, lá está medido, lá é meu. Já está medido, lá. É meu agora, pai. Mas foi danada mesmo. Bem que tu disse que ainda ia comprar uma terra para tudo. Estou lutando, mas é minha. Ganhei com muita luta. Não foi um e nem foi duas, não. Dormi no cão. Dormi no cão, no meio do mundo. Eu fui na TV diária. Dormi lá no cão para ganhar essa terra. Toda noite eu vou para a escola. Quando chega lá, ela se senta. Aí bota o meu nome na lousa, arruma de letra. Eu não sabia nem o que era um A. E agora ela faz o ABC, eu leio o clodinho. Ela disse, não, tu vai atacar. Eu falei, a gente tem o nome. Eu digo, já. Aí eu digo, a dona Esmerina quer que... O nome da minha professora é Esmerina. A senhora quer que eu vá fazer meu nome? Ela, vá. Aí eu boto. Boto M, A, S. Aí boto as letras que eu conheço. Pronto. Menina, ela já fez linda árvore, graças a Deus. Era o resto. Eu digo, é um L. Ela disse, é, eu começo, né? Aí eu vou fazendo. Quando chega, ela dá a escola. Eu já estou dizendo assim, vou já para a minha escola. Tomo banho. Me ama a minha janta. Digo, as meninas, bota aí. Eu já vou. Vai para a escola. É de noite a minha escola. Mas toda noite eu vou para a minha escola. Chega lá, tem merenda. Eu merendo. Aí quando eu estudo, aí vem eu me embora. Quando eu chego, eu trago dever para fazer. Aí eu digo, negrado me ensina a fazer meu dever, que vocês sabem, eu não sei ainda por dever. Aí é nome de pessoa, nome de animais, nome de aves. Aí eu peço aos meninos para fazer, eles me ensinam a fazer. Meus meninos que me ensinam a fazer, né? Meu dever da noite lá. Aí eles ensinam. Aí eu digo assim, isso é que é, né, negrado? Eu já com 55 anos e estou aprendendo a ler. E aí eu digo, eu já me ensinam a ler. Antes eu adorá. E aí eu digo, vamos lá, né, negrado? Eu já alam. E aí eu vou te dar a ler. É? 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 Obrigado.